Povo de Deus, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui pra meditar no nosso estúdio, né? Estúdio bem missionário. O nosso estúdio bem missionário. No dia que eu estiver no estúdio, isso aqui vai ficar gravado. A gente não tem, bom. Então vai ter que ser aqui mesmo, porque muita zoada, né? Aqui é o melhor lugar que tem. Essa acústica aqui do carro é a melhor coisa que tem. Mas, é... trazendo aqui uma palavra pros irmãos em relação ao serviço de missões. Eu recebo bastante mensagem, olha só. As pessoas falam assim, pastor, eu quero ser missionário. Onde que eu posso fazer um curso? Mas eu quero fazer um curso barato, que não demore muito, tá? Então, começa toda aquela história, né? Do bebê bom e barato e eu quero um curso rápido, eu quero... e eu quero dizer uma coisa pra você. Você pode fazer um curso aí de 10 anos. O curso mais caro aí que você encontra no Brasil. Um curso aí que vale o valor de uma faculdade de medicina que você fica 10 anos estudando. Isso não quer dizer que você vai ser um missionário. Tá? a realidade é essa. Isso não quer dizer que você vai ser... Você pode até estar, sabe? Com as suas forças. Isso não quer dizer. O serviço de missões, ele é primeiro de tudo, antes de qualquer coisa. É necessário uma chamada de Deus. Uma chamada específica de Deus pro serviço de missões. Eu não quero dizer que você não vai se preparar pro trabalho de missões. Então, é isso. É muito importante. Se você sente que tem uma chamada de Deus, então, se prepare pro trabalho, né? Procure ler. Procure fazer curso. Procure... Mas não procure aqueles cursos assim que... É... Sabe? Tem aqueles cursos que eles... Eles... Você entra no curso e eles visam mais criar um ambiente emocional de missão. É muita emoção. Irmão, entra de um monte de adrenalina na cabeça do camarada, entendeu? Aquela coisa, emoção, muito... Sabe? É coisa muito operacional. Aquela coisa de... Sabe? E... E foge o verdadeiro foco de missões. Que é você ter o conhecimento básico de missões pra você trabalhar seja lá onde for. Você pode fazer missões na Europa, na África, no meio da floresta amazônica. Você pode fazer missões em Nova York, fazer missões no Níger, você pode fazer missões aonde mais. Seja lá onde for, no Japão, não sei, né? Na Bolívia, no Peru. Então, mas o importante pro missionário é ele ter o conhecimento básico de missões pra quem qualquer não ter essa... Porque se não, comenta aqui com vocês uma coisa que acontece bastante, as pessoas ficam em busca de uma emoçãozinha. Aí entra um ciclo de emoção, então eles ficam nessas viagens emocionais, né? De experiência. Você vai encontrar... Aí você encontra o camarada 10 anos depois, 15 anos depois, ele ainda tá nessas... nessas viagenzinhas de curto prazo, de experiências marcantes e adrenalina até não sei aonde. Então, assim, irmão, então procura algo que realmente possa te abençoar no serviço de missões. Mas aqui, vamos lá, entrando aqui no que também eu quero falar, isso aqui eu também queria falar pra vocês, né? Mas, o que eu quero dizer hoje pra vocês é que tudo existe um custo, tá? Existe um custo, existe também o chamado, como eu já falei também, esse chamado, ele não vem de graça, ele geralmente ele vem com decisões bastante fortes que você tem que tomar diante do Senhor. Todos os missionários que eu conheci, eu já li vários livros de missões, todos tiveram que fazer escolhas muito fortes pra sua vida, abrir mão de muita coisa e a palavra, essa palavra abnegação, eu já fiz até um vídeo atrás, né? Foi um vlog, eu acho que eu fiz um tempo atrás, qualquer coisa você procura aí no meu canal aí, tem um vlog aí pra trás aí, ou então coloca assim a palavra abnega, eu acho que você vai engrotar, coloca abnegação peniel dourado, coloca aí no canal aí, quando terminar esse vídeo assim, coloca a palavra no YouTube, coloca assim, abnegação peniel dourado, eu acho que vai aparecer esse vídeo aí, é um vlog e eu falo sobre esse assunto, então a palavra abnegação tá muito forte, sabe? Os teus desejos, muitas vezes planos que a gente vai criando e a gente vai correndo atrás e sabe, e muitas vezes pra você fazer o trabalho de missões, muitas vezes é requerido essa, essa, de você abrir mão de muita coisa, tem até alguém que, muita gente que fala bastante, Deus não é o destruidor de sonhos e tal, e eu já tenho já falado sobre isso aí também em outros vídeos, né? em que a questão não é que Deus é um Deus destruidor de sonhos, a questão é que a gente fica sonhando coisa que não é propósito de Deus pra nossa vida, tá? Eu mesmo, eu tive muitos sonhos e objetivos que não eram propósito de Deus e, sabe? Então, e Deus até permitiu eu caminhar naquela direção e tá ali e a coisa andando e dando certo e o Senhor foi, e sabe, veio no meu coração uma tristeza muito grande, veio no meu coração uma sede, uma angústia, um sentimento forte de que estava faltando alguma coisa e eu comecei a orar a Deus e as coisas estavam acontecendo, eu andando na direção daquilo que eu queria pra minha vida e pá, e aí foi quando eu começo a orar ao Senhor e nesse momento é quando Deus fala não quero você aqui, eu quero você desse lado de cá, né? a minha esposa também passou uma situação mais ou menos semelhante, né? E eu, assim, você vai conversando com os missionários, é isso, eles falam, ah, meu desejo era fazer isso, fazer aquilo, então, volto a dizer pra você, não é que Deus é um destruidor de sonhos, a realidade é que muitas vezes a gente sonha coisa que está fora do propósito de Deus pra nossa vida, tá? Entende isso aqui. Então, a melhor coisa que tem, irmão, é você começar a sonhar os sonhos de Deus, tá? Então, ficou mais bonito, ficou melhor assim, comece a sonhar os sonhos de Deus, mas eu tenho uma palavra aqui pra você, tá aqui em Mateus capítulo 20, versículo, Mateus capítulo 20, versículo 21, diz assim, e ele disse-lhe, que queres? E ela respondeu, ela é a mãe dos filhos de Zebedeu, né? A mãe dos filhos de Zebedeu, dizem que estes meus filhos, meus dois filhos, se assentem uma à tua direita, olha só o pedido dela, dizem, ela queria aquela palavra, sabe? Aquela palavra mágica, como a gente fala, sabe? Aquela, aquele jeitinho lá, que você vai lá falar com o chefe e as coisas começam a acontecer, dizem, dizem que estes meus filhos, dois filhos, se sentem uma à tua direita e outra à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondeu, não sabeis o que pedis. Você não sabe o que você está pedindo, é isso que Jesus falou pra ela. Então, sabe, é, tem coisas que às vezes as pessoas, ah, eu quero ser missionário, eu vou falar lá com o pastor, eu vou conversar com o secretário de missões, eu vou falar com o pastor, tá, e vou conseguir apoio da igreja, a igreja é grande, tem recurso, tá, eu vou ser enviado, vou ter um salário, a coisa vai acontecer e as pessoas vão achando, assim, que é, que não existe um preço a se pagar, sabe? É muito fácil você chegar lá no chefe, né? Ó, diz aí pra um sentar à tua direita e à esquerda e o próprio Cristo, o próprio Cristo, pra ele sentar no trono, pra ele a Bíblia fala em Apocalipse sobre o Cordeiro que é digno de abrir o selo, olha só, e aí o, foi dito, né, porque ele morreu e ressuscitou e aí começa a falar do que o Cordeiro fez pra ele ser digno daquilo ali. Então, irmão, eu quero dizer uma coisa, existe um preço a pagar, para se fazer missões, existe um preço a pagar, não é de graça, não é na base do, fala com o pastor, fala com um, fala com o outro, é fácil, tem influência, tem que ter influência, tem que ter o traquejo, sabe? existe um preço a pagar, você paga um preço e pra você sentar ali naquela cadeira, eu escutei há bastante tempo um pastor pregar sobre isso e isso guardou no meu coração, eu guardei no meu coração essa palavra, o pastor ele dizia assim, quando você vê uma pessoa sentada em algum lugar, você não tem que perguntar o que que eu tenho que fazer pra sentar aí, a pergunta que as pessoas me fazem pra ser missionário é isso, o que que eu tenho que fazer pra ser missionário, o que que é preciso fazer pra ser missionário e o pastor ele falava assim, a pergunta correta não é essa, a pergunta correta é quanto custa ser missionário, tá? o que você precisa fazer, se você conversar comigo, eu vou te dizer como é que eu fiz pra ser missionário, qual foi o caminho que eu trilhei pra ser missionário, e se você conversar com outro missionário ele vai falar outra coisa, se você conversar com cada missionário, se você ler livro de missionário você vai ver que Hudson Taylor falava uma coisa, Carlos Stude falava outra, William Kelly falava outra, Irmão André vai falar outra história, e aí você vai vendo aí os heróis da fé de missões, e você vai vendo a vida de cada um eles trilharam o caminho, mas a pergunta é, a pergunta melhor que você vai fazer, quanto custa pra ser missionário? então não é o que eu devo fazer, a melhor pergunta seria essa, quanto é que custa? Irmão, existe um custo bastante grande, alto, tá? Existe um custo alto, e eu vou dizer uma coisa pra você, não é de graça, só que ao mesmo tempo, amado, eu vou dizer, eu não quero aqui trazer um vídeo assustando aqui, falando um monte de coisa, não, não é isso, tá? se você chegar pra qualquer missionário e perguntar se você faria novamente, se você perguntar pra aquele missionário que antes era um empresário, trabalhava numa empresa grande, vivia muito bem, ganhava muito bem, e hoje, tá num padrão de vida financeiramente falando, tá bem mais baixo, mas tá na obra do Senhor, tá fazendo a obra, ganhando alma, pregando evangelho, alcançando vida, vendo transformação de vida, se você chegar pra ele e falar assim, se você tivesse essa oportunidade de voltar lá onde você estava e pegar esse mesmo caminho, você faria? Ele, ele, normalmente, ele vai te responder rápido, faria, faria, entendeu? Isso é tremendo, porque são coisas que, o dinheiro não paga isso, tá? O dinheiro não paga, a realidade é essa, o que o missionário vai viver, a vida que ele vai viver, ele não paga, é por isso que, eu, vou ter que encerrar aqui esse vídeo, falando sobre esse assunto, sobre o alto preço que o missionário paga, e um dos erros bastante grandes, é quando o missionário, ele vai desenvolvendo muitas vezes o trabalho, pagando um preço enorme, uma entrega, tremenda, para o serviço de missões, e o desenvolvimento de um projeto, e quando ele está ali, muitas vezes, isso tem acontecido, eu vejo que missionários confiam, a manutenção, daquilo ali, na mão de terceiros, sabe? Isso aqui é uma coisa muito recorrente, ah, eu vou abrir uma missão, vou dar um exemplo aqui, faz de conta que eu, eu estou à frente do programa de apoio evangelístico, Aí, o que que eu faço? eu abro uma diretiva, eu sou o missionário responsável pelo programa de apoio, mas eu abro uma diretiva, e aí nós temos ali uma comissão que vai tomar as decisões quanto a finança, a utilização do recurso do projeto, muitas vezes, essas pessoas, irmãos, elas não pagaram preço nenhum, elas só estão ali porque elas querem, muitas vezes, então, elas não sentem, é mais ou menos, deixa eu tentar aqui, comparar o negócio, é mais ou menos, que eu colocar a responsabilidade da manutenção, da alimentação, manutenção, criação, de forma geral, dos meus filhos, na mão de uma outra pessoa que não tem afinidade nenhuma, amado, meus filhos, eu, sabe, você faz o possível, você se, outra palavra, você se esvola todo, para que teus filhos possam estar estudando, para que possam ter comida, almoço, café, almoço e janta, para que possam dormir, saíram de dentro de você, você dá a sua vida, você, você envelhece lutando pelos seus filhos, porque os seus filhos, tá, aí você vai pegar e fazer, não, 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 o vizinho vai fazer isso aí, vou colocar o fulano, porque ele é meu amigo, ele vai fazer, ele vai ficar, ele vai, ele vai, olha, ele vai cuidar dos meus filhos, café, almoço e janta, um lugar para eles dormirem, ir à escola, pagar a escola, porque ele é legal, ele, ele tem amor, ele tem consideração por mim, funciona isso, né, estou dando aqui a, a vida em missões é a mesma coisa, projeto missionário é a mesma coisa, passou para o Pai Oumichu, ele fala que uma visão na obra, né, e aqui a gente traz, ele, ele dava essa, essa palavra mais abrangente, mas a gente pode trazer aqui para, para o trabalho de missões, ele diz assim, que uma visão da obra, é como um filho que nasce na sua entranha, que é implantado, enxertado pelo próprio espírito, no seu coração, então aqui dali é enxertado, aquilo dali começa a nascer no seu interior, crescer no seu interior, até o momento que dá a luz, ou seja, aquilo dali vai, vai crescendo, as visões de Deus, aí o momento vai tendo uma implementação, irmão, você dá vida por isso, agora como é que, e tem gente que, eu fico rindo, sabe, tem gente que fala, ah, mas o missionário, ele não deveria estar com a finança na mão, deveria estar na mão do, sei lá, do quem, o camarada não sabe o que está falando, tá, então assim, aqui fica uma dica, até a gente fugiu um pouco aqui do nosso assunto aqui, mas fica uma dica aqui para você, viu, não faça isso não, faz mesmo, faz essa comparação aí do teu filho, com o trabalho de missões, então, preço, pagado, que é pago, para estar ali naquele lugar, é muito alto, e aí existe, existe, pessoas, que, são até, bem intencionadas, mas elas não têm o chamado, para estar naquele lugar ali, né, às vezes acontece, de, você tem um projeto, em andamento, e às vezes tem pessoas, que querem fazer, o trabalho de missões, e elas vão ocupando espaço, naquele ambiente, você, que é o detentor da visão, né, o missionário, que tem a visão de trabalho, e vai aparecendo pessoas, pessoas, que querem tomar decisões, juntamente com você, no serviço de missões, o grande problema, que muitas vezes, essas pessoas, elas não têm chamada nenhuma, e tem que ter uma, uma, tem que ter, você tem que ter uma visão, para isso aqui, você tem que prestar atenção, nisso aqui, senão elas vão entrar, elas vão alcançar espaço, no serviço de missões, e elas vão começar, até o momento, de tomar decisões, e ela não tem o mesmo chamado, não pagou preço, não, não, não sabe o que é gerar, aquilo no coração, sabe, isso é bastante complicado, e aí, nós temos um outro tipo de pessoas, que são as pessoas, que entram aí, elas não tem essas daí, elas não tem boa intenção, elas entram mesmo, pensando em ganhar dinheiro, então, essas pessoas, elas causam muito mais problemas, são pessoas que, em tudo está vendo dinheiro, sabe, seja lá qual for o projeto, se você trabalha com crianças, se você trabalha com, é, com trabalho evangelístico, se você está abrindo uma igreja, seja lá qual que é o projeto, trabalha com pessoas, ancianos, trabalho social, entendeu, é, trabalho com literatura, tradução de literatura, não sei, não sei qual que é, apoio de igrejas, trabalho de apoio, grupos de evangelismo, não sei qual que é o projeto, mas seja lá, qual é o projeto em andamento, e que aquele projeto, ele, quando ele começa a luzir, né, que as pessoas começam a conhecer, essas pessoas, elas começam a ver oportunidade, de dinheiro em cima disso aí, então esses aí, são os mercenários, e são pessoas que a gente tem que também, selecionar, filtrar, e tirar do nosso caminho, senão você vai ter problema também, mas certo é que nenhuma dessas pessoas, essas que entram assim, por emoção, boa intenção, mas não tem, né, ou os mercenários, que também se aproximam, essas pessoas, irmãos, elas não sabem qual que é o preço do serviço, sabe, elas acham que as coisas acontecem assim, por influência, e claro, elas, elas, normalmente elas não vêm para ficar, elas vêm por um tempo apenas, se aproximam do projeto, tentam ali, uma por emoção, e acham que a coisa é muito legal, tudo muito legal, e tem seus custos, e os custos, como eu já falei, você paga um preço muito alto, e a adrenalina não vale a pena isso aí, tá, a pessoa quando começa a ver que a coisa não é tão legal assim, ela vai cair fora, e vai ter aquele que vem por causa de dinheiro, então ele pode bater aqui, acolá, ele consegue um benefício aqui, mas na hora que ele começa a ter as percas dele, ele começa a cair fora, e o missionário mesmo, que pagou o preço, aquele que, que deu a vida dele por aqui dali, ele vai ficar lá, seja lá qual for o preço que tem que pagar, então, meditando aqui nessa palavra, e trazendo essa palavra para você, quando você quiser pensar, você que está aí nesse mover de Deus, acompanhando nossos vídeos, e pensando assim, ah, Deus tem um chamado para mim, Deus tem falado, eu quero que você pare e pense, nesse fator, existe um preço bastante alto, pagar, paga-se um preço bastante alto, e, o Senhor, ele pede coisas, de nossas vidas, muitas vezes, coisas que podem custar bastante para nós, eu não sei, para uns, de uma forma ou de outra, eu já tenho escutado pessoas falar, de ter que abrir mão de emprego, de empresas, o distanciamento de família, estar longe de família, imagina Deus, tira você do Brasil, e te manda lá para as montanhas dos Andes, lá no Peru, e aí, como é que fica o negócio? Eu já encontrei bastante gente assim, então, você tem uma segurança financeira, e daqui a pouco, você vai estar trabalhando em um lugar, onde não tem essa segurança toda, um nível de vida, você tem um nível de vida, daqui a pouco, você está trabalhando em um lugar, teu nível, custo, poder aquisitivo, teu está lá embaixo, então, qual é o preço? Eu não sei qual é o preço, mas, o que eu quero dizer é o seguinte, o preço existe, existe um preço, não é uma questão de, influência, oportunidade de vida, não, existe, um preço, bastante alto, para se pagar, que se paga, para eu fazer o trabalho de missões, e essa senhora, ela chega para o Senhor Jesus, e ela diz, diz, que esses meus dois filhos, se sentem um à tua direita, e à tua esquerda, a questão é, quanto é que custa, sentar nessa cadeira aí? Jesus pagou um preço alto, e a pergunta é, o Senhor fala, o Senhor diz, você não sabe o que você está pedindo, o custo para sentar aqui, é alto, então, é isso aí, amém? E missões, é isso aí também, não quero desanimar, eu só estou trazendo, uma realidade de missões, eu espero que você entenda, essa é a nossa intenção aqui, a minha intenção, passar a realidade, não para desanimar, mas para animar, amém? Bom, finalizando aqui o nosso vídeo, mais essa nossa meditação, eu quero convidar você, assim, cadastrar, cadastrar seu e-mail, é gratuito, você não vai pagar nada, o pessoal pergunta, só quanto é que é, vai ter que pagar alguma coisa, não, você não paga nada, primeiro link, aqui na descrição, tem, receba nossos e-mails, informativos, acho que a gente fez missão, eu fico mudando, às vezes até esqueço, mas é o primeiro link, aí você vai clicar, vai abrir uma janela, aí vai pedir o seu nome, o seu e-mail, você coloca lá, completa o cadastro, você tem que ir lá no seu e-mail, tem que apertar lá, para confirmar, e etc, tem todo um, vai lá, seguindo os passo a passo, e logo antes de você terminar, de fazer esse cadastro, aí a gente vai estar mandando, nossos e-mails para você, falando de missões, um abraço, que Deus te abençoe, até mais. Tchau, tchau.